E aí o Luiz de volta! Volta e volta! Volta! Chutinho! Com a bola, Luiz! Tem que fazer um pra ganhar isso aí, dois a um tá bom. Para a mão! Bolou! Gol e tirou. Aquela hora vai ter que ir. Uma brincadeira! Vamos fazer o segundo! Joga no bolo! A bola parece que tá murcha. Vai gol! Gol! Zolou! Vamos perder esse gol não, cara. O gol é que vem. O gol é que vem. Juntam mal. O gol é que vem. Não, tá muito errado. O jeito da vida é que vem torcendo. E eles estavam até jogando. Ganha na bola, né? É. Ganha na bola, né? É. É, o cara tem oito. Tem oito pra aquela hora. Falei, tire, moleque! Tire, tire, porra! Falei, tire, porra! Falei, tire, porra! Falei, porra! Aê, moleque! Vamos, vamos, vamos! Falei! 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 Falei, mano. A testosterona tá alto vendo o negócio aí. Falei! 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 Falei pra caralho! Falei, né, aquele porra! Falei pra caralho! né aervice direta! Falei pra caralho! Falei pra caralho! Falei pra caralho! Falei pra caralho! Taca a bola Tocou, hein? Boa, boa! Aí sim para... É gol! Pior que sim... Mão de novo! Ganhando a raça! Agora, agora! Passou! O gol com força! Ganhou! Caramba, você bate pro gol! Tocando! Bolão, bolão, passou ele Pra virar lá no quarto Agora vai, agora vai Teve duas expulsões aí, três, quatro Eles estão com medo de tomar gol Eles estão com medo de tomar gol Vai tomar, vai tomar Lava não, Bandeira Chega É a última chance Não vai pra pena Daí, daí, mete no ângulo Bolão, bolão, bolão Sozinho lá Agora ferrou, hein Agora é só Mas ficou, velho Vai ter o joelho Nossa, agora o pênalti, agora Tá passando mal ali Tá passando mal ali É, tava com a cara É, tava com a cara Tá passando mal ali Obrigado.